Bom pessoal, já estamos no terceiro bloco do programa e eu queria chamar sua atenção para mais um lançamento da Conexão West Produtora. É que já já, nesse mês de novembro, nós vamos lançar o DVD, anote aí, Praias do Rio Tapajós, Paraísos na Amazônia. Portanto, esse é o novo lançamento daqui da produtora Conexão West. Vamos mostrar, por exemplo, Alter do Chão, Ponta de Pedras, Ponta do Cururu, Cajutuba, Aramanaí, Pindobal. Enfim, tem muitas praias para que você possa conhecer, já pensando no Natal, pessoal, para você dar um presente de qualidade para um amigo, para um fornecedor, para um contato comercial seu. Pessoal, agora a gente bateu um papo lá com algumas pessoas que se envolveram na Piracaia. Vejam só o que elas dizem em relação ao evento. É a primeira vez que eu vejo na minha terra amada um evento que possa consolidar efetivamente a história do nosso povo, no que tange a questão da piracaia, dessa coisa gostosa de comer efetivamente esses peixes maravilhosos. Eu já participei de alguns eventos anteriores, mas tu conseguiste efetivamente colocar no mesmo ambiente a questão do costume, da questão da alimentação, com cultura, com algo que seja efetivamente muito próximo da maior riqueza, que é efetivamente a beleza natural. Algumas pessoas podem até dizer, olha, mas poxa, é isso que está sendo apresentado? Será que aparentemente é algo muito pequeno? Mas é a verdade, é o diferencial, a essência da cultura daqueles irmãos que nos precederam. Então isso é muito bonito. Essa consistência de caráter educacional, cultural, é que é o valor didático, é o valor efetivo da valorização da nossa arte, do nosso povo. Esse tipo de evento, qualquer cidadão do mundo vai se interessar, porque você está na Amazônia à noite, num local muito especial como a Alter do Chão, que já é um local famoso. A piracaia é uma coisa ímpar, diferenciada. Eu já estive no Rio Grande do Sul, já estive lá no Paraná. Eles têm o barroado, que é um prato típico do Paraná, que eles servem para as pessoas. E é interessante. A piracaia é muito mais interessante que a gente. Não quero dizer que uma cultura é melhor que a outra, mas eu quero dizer que a piracaia nossa, ela tem o nosso formato da Amazônia, é muito interessante, por ser uma coisa nova para o mundo. Isso aqui, o mundo precisa conhecer. Isso é um produto fantástico. Em que momento você acha que mais chama a atenção do público, no meio da piracaia? Eu acho que a piracaia é cultural, ela trabalha... Aqui teve teatro, arte, além da culinária, que é a piracaia, que é o peixe assado, existe a cultura musical, a cultura teatral. São elementos que foram associados hoje na piracaia, que é maravilhoso, ficou magnífico. A piada, o humorista amazônico, fantástico. Esse é um produto pronto para ser vendido, para ser consumido. E importantíssimo, porque retrata realmente a Amazônia. O nosso país é de uma riqueza imensa, seja ela cultural, a natureza, e eu acabei de apreciar uma das mais belas tradições culturais do meu país. A piracaia, na Amazônia, ela é, acho que a oitava maravilha do mundo. Você fica num estado de espírito, corpo são e mente são. É uma maravilha que os brasileiros deveriam conhecer mais. E o povo da Amazônia, principalmente o nosso povo de Santarém, tinha e tem que fazer mais vezes e conhecer aqueles que não conhecem. É simplesmente maravilhoso. É isso aí, pessoal. Essa piracaia já faz sucesso tremendo. Inclusive, esse final de semana vai acontecer uma piracaia ao terra do chão, em uma agência de turismo local, está recepcionando um grupo de estrangeiros. Quer dizer, aquela piracaia lá já dá cria, né? Inclusive, aconteceu na semana passada uma piracaia lá na ilha, né? Com uma produtora de São Paulo, que veio aqui fazer um filme em ao terra do chão. E lá foi feita uma piracaia como um atrativo para a equipe de trabalho. Pessoal, por hoje é só. Na semana que vem tem muito mais. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Conexão Amazônia. Conexão Amazônia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.